Fala galera do YouTube! Mais uma videoaula de coreografia passo a passo. Hoje vamos ensinar... O nome da canção é Sacanagemzinha. A coreografia de Decinha, instrutora do dançar. Parabéns, Decinha. Mais uma coreografia aqui no canal. E hoje, para me ajudar nesse tutorial, estamos aqui com Nathalie Luizzi e Carol Nascimento. Eu sou Daniel Saboia, sejam bem-vindos. Galera, a coreografia está bem simples, bem fácil, dinâmica e bonita. Para começar, a gente vai deslizar para o lado direito. Vai fazer aqui, sete e oito. Deslizou e fez o coração. Deslizou e fez o coração. Agora a gente desliza para frente aqui, esqueceu. E na volta joga para cima. Na segunda, só muda o gesto. Lado, outro, casinha e joga também. Beleza? Agora são quatro movimentos direto. Um, dois, três, quatro. Bate quatro, três, dois, um. E joga lá em cima, girando. E vai fazer aqui, ó. E um, dois, três, quatro. Beleza? Aí daqui, a gente já vai entrar no refrão. Refrão. Um, dois, três, quatro. Virou de ladinho, empinou. Tira. Bota, bota e tira. Um, dois, três, quatro. Agora a mesma sequência, o outro lado. Sete, oito. E tararari, 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 tararari. Tararari, tararari. Tira, bota, bota, tira. Um, dois, três, quatro. Aí o instrumental, a gente vai fazer para frente. A gente vai fazer aqui, ó. Um, dois. Volta um. Dois. Desloca duas para lá. Duas para cá. Vai fazer isso aqui. Duas vezes. E depois é só repetir. Beleza? Galera, se for mais um tutorial, deixa o like, compartilha. Se inscreva. Siga a gente nas outras redes. Siga o Dançar também. Gostou das roupas? Lojadançar.com.br Você pode adquirir essas maravilhas. Dançar no estilo, que nem a gente. Isso aqui é coleção nova, hein? É isso aí, galera. Você que quer ser um instrutor, você pode se cadastrar aqui, ó. Embaixo tem o link. Vá lá, preencha. E tamo junto. Vem fazer parte da nossa família. Vem ser instrutor junto com a gente. Obrigado. Um beijo e até o próximo vídeo.